E aí, rapaziada, chegou aí o premiado, hein? Titã, boca atual, sem freio combinado. E aí, tá certinho aí o prêmio, mano? Tá macho, rapaz. Tá entregue? Vamos abrir agora pra ver, né? Mas o unboxing aí é do prêmio. Deixa eu pegar uma faquinha de cortar o pão aí, rapaziada. Chegou esse tartona azul aqui, ó. Vai combinar. Ô, 190, né, pai? Ah, mas tá acertando aqui. Tá acertando, né? Não, acerto é... Tô acertando a minha ali até agora. Pô de cacete, né, lá, mano? Tem que virar o seis de ponta cabeça aqui agora. Aí, ó, chama. É isso aí, rapaziada. Tá com o GRS ali, ó. E esse aqui foi mais barato que o de lata, né, mano? Não, cadê a faquinha, mano? Aí, a faquinha de cortar o pão aí, ó. Ah, pô, você tem um carimbete de guerra, caralho. Quarenta e quanto foi? Quarenta e oito. Olha só, quarenta e oito. E no último dia? Foi no final, pô. Rapaziada, ele comprou no último dia, mano. Nas últimas horas da ação, comprou e ganhou, mano. Então, ó, só ganha quem joga. E nós postar lá últimos dez por cento, últimos cinco por cento, mete macha que ainda dá tempo, filho. Certo? Então é isso aí, rapaziada. Tá abrindo aqui, ó. Nem abrir, deixa o dono abrir. É isso aí, rapaziada. Vamos abrir aqui atrás. Olha lá, bem embalado aí, ó. Vai abrir aqui atrás. Vai abrir aí, atrás aí, pai. Vai abrir, pai? Vai abrir aí. Aqui não, pai. Aqui é lacrado. Fizeram o carrinho. Aí vai lá e arranha o dólar, imagina? Não, arranha não, mano. Olha o papelão aí dentro. Tá bem embalado com força aí, pai. Tá bom, hein, mano. Ixi, mano. Veio errado. É nada, você é doido. Titã 160? Titã, pai. Ixi, e agora? Aí Start Centro 90, galera. É que tem dólar pra Start Centro 90? Tem dólar pra Start Centro 90. Aí, vai vir um projetinho, hein. Aí, mas... É um Centro 90, hein. Eita feia. Tá com a marcha. Não, mas a preparação é assim, pai. Começou, não para mais. Então, vamos preparar o escape agora. Aí, ó. Não, mas tem que acertar, mano. Já tá reconhecendo a injeção ainda. Ah, então. E ela ficou flex, né? Ficou flex. Tô passando ela pro álcool, mano. Tá sem gasolina ainda. Beleza? E aí, tio, beleza? Então, aí tem gasolina no tanque ainda. Tá misturado. Mas quando ela ficar no álcool, vai ficar boa. Mas aí, só o sistema flex dela, só pro álcool já era. É, porque eu troquei o chicote, né, velho? Certo, certo, certo. O chicote da FAM, módulo e sonda. Estouro, hein. Aí, rapaziada. A startona do Rodrigo ficou 190 flex. E tem outro detalhe aqui também, né? Mano, eu assistindo o seu vídeo até bugou, cara. O painel com o contagiro funcionando na start, mano. É isso, ó. Porque é o seguinte, ó. Quem tem start aí e quer fazer funcionar o contagiro, não tem jeito, mano. Porque a leitura do giro aqui é pelo módulo, mano. Certo. Então, você tem que trocar o módulo. E se você trocar o módulo, tem que trocar o chicote. Hum, querendo ou não, o módulo da start é incompleto. É, porque ele é compatível com a rejeição da start. E a questão do flex é a sonda lambda, né? Certo. A start tem menos sensores, né? Ela não tem sensores. É, ó, tem um ali, ó. Mas aí agora esse corpo é de XRE, né? Certo. Esse corpo é de XRE. Aí eu só fiz a adaptação no... Pra funcionar ali o bagulho ali. E macho, agora é só andar com ela pra reconhecer. Projetão, hein, rapaziada. Dá uma ligada aqui, ó. Pra vocês verem o contagiro dela, ó. Não vai segurar a lenta, mano. Blackout. Vamos lá. Ó. Eu até comentei no vídeo dele, mano. Até um bug na cabeça, mano. Na start, funcionando o contagiro, mano. Que da hora. É isso aí, velho. Moto mexida é acerto e teste. Acerto e teste. A minha aqui tá aqui até agora testando e acertando o carburador, acertando lenta, acertando relação. Aí, ó. Muito da hora, né, Moto Finto? Dó, né? Tirou já um zero, zero. Tirei já o pratão lá. Pratão lá, né? Aí eu comprei aquele Dório. É, um Dório e Prata que era da minha 160, eu vendi pra ele, ó. Chama, hein? Agora é a hora, hein? Verado, hein? Esqueça tudo, papai, ó. Nossa, o cabelo é bonito, hein, mano? O cabelo é muito louco, cara. Chama. É meu? É seu, pai. Faz a pose aí pra capa do vídeo aí, já. Aê, rapaziada, ó. Chama, capa do vídeo. Já era. Vamos só instalar, rapaziada. Vamos esperar a moto esfriar um pouquinho aqui, e depois é uma chave nela aqui, ó. 190 com Dory. Aí, rapaziada. Abriu aqui, já deu uma esfriada ali, agora é chave nela, pai? Chave nela. Chave nela. Vamos embora. Vamos testar a braba. Será que vai ficar mais forte, né? Acho que vai, hein? Dory é Dory, pai. Nossa, azulzinho. Azulzinho. Dory é Dory, filho. Vamos embora. Tá com a chave nela. E aí, rapaziada. Tá instalada aí, ó. Doryzão azul. No naipo, hein, mano? Agora ficou toda blue. Full blue. Rapaz, ficou bonito. Da hora, velho. Gostou? Valeu a pena aí, ó. Valeu a pena. E em breve vai ter mais ação aí, rapaziada. Então, já segue nós lá no Instagram, lá, ó. Que fica por dentro, hein. Que vai ter uma em breve aí. Pois é, rapaziada. Liga aí, liga aí pra nós ver aí. Vê o ronco. Ó, segura o ronco. Dá uma acelera aí. Vai girar aí agora, parece, hein? Agora vai, rapaziada. Isso aí, mano. Da hora. Ei, vai poder fazer um motovlog aí, velho? Poxa, já pega e sai do grau aqui, ó. Toma aí, ó. Fazer um pião aí, rapaziada. Acompanha e marcha aí. Estartona azul. Ó, monstrona aqui, ó. Estarteira azul. Tá no naipo, hein? Tá forte já. Já deu pra sentir o drama já. A bichona tá com. Dá pra sentir o drama já. Rodrigão foi na varetinha aí, ó. Depois acompanhou o videozão lá. Mano, esse dó, o dó é chave, velho. Eita, prela. O bicho é doido mesmo. Eita, pega, doido. Vambora, filho. A minha moto tá forte, velho. Vamos ver. Aí, papai. TAPE, rapaziada. Lembrando que esse motor aqui tá 190, hein. Tá 190, vai. Ele colocou aqui tudo da... Olha lá. Tudo da XRE 190. Cabeçote, cilindro. Aí, se eu não me engano, tá com... Ele deu uma explicada no video aí. Com corpo de injeção da XR. Módulo e chicote de fã 160. Aí tá funcionando tudo aqui, ó. O contagiro. Olha só, mano. O bicho tá tarando a 125 aí, velho. Ave Maria. Olha. Mas tá, isso tá mais forte, velho. Mas se aqui tivesse original, pegava, hein. Acabou o gás. Vira a torneira aqui, ó. Vira ela ao contrário. Mais, 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 mais. Eu tenho que encostar. Essa volta aí é resenha, filho. Acabou o gás, pai. É igual o botijão de gás, essa porra. É o botijão de gás. Cadê? Mais um pouco aí. Tá desligado. Vira ela tudo pra baixo. Mais. Não, pro outro lado. Aê. Pera aí. Deixa eu ver aí. É um afogador. Puta, mano. Vai, liga aí. Vai, liga aí. Já era. É aparente. É borrosa, filho. Olha lá. Oi, Brian, chorando. Essa bota é engraçada demais, mano. Pera aí. Pera aí. Olha, tô nem reaixando o bico aqui, ó. Olha lá. Não tá funcionando não, velho. Velocinho. Vamos que vamos, rapaziada. Essa ardeira aqui tá forte e bem, hein. Ai. Olha o bicho doido. Vamos embora, filho. Nossa senhora. Tá forte aqui, velho, pá. Olha. Mano, nós tá 110 aqui, velho. Nós tá 110 aqui, ó. A varentinha tá andando muito, cara. Nossa, eu tenho que arrumar esse velocímetro dela. É só doido. O Rodrigão tá tacando baixo ali, velho. Eita, pega, doido. Tá dando pipoca ali, hein. Vamos pegar essa daqui, ó. Original, ó. Ah, é. Factor 125, ó. Aqui toma até pra vareta. Olha. O bagulho tá forte, hein, mano. Eu dei um grauzão aqui, ó. Segunda marcha, em alto giro. O bagulho subiu, velho. Vambora, filho. O bichão da Factor aqui tá corno aqui, ó. Tentando pegar a vareta. Nossa, aquele grauzinho, mano. Certinho, mano. Vambora. Vambora. Nossa, mano. Essa moto tá da hora, hein, mano. Eita, pega, velho. Nossa, mano. Man, 7.6 tá vindo, rapazinho. Ah, exa, dai, na 7.6. Está pegado O Rodrigo Fina aí Vambora Vamos ver Está o que? Vamos, é Mano, ela está... É Eu andando de original Está forte, parça Comparando com uma original Essa moto está forte, cara A varentinha dá cor, nessa aí fácil Rapaziada, eu falei para ele, mano Acho que aqui tem que meter uma relação Aí vai ver a diferença, cara Porque que ele não era para limitar no 142, né, cara? Vai ser quase a mesma coisa de botar um comando aqui, mano Então acho que aqui tinha que botar uma relaçãozinha Vamos acelerar ela ali para fazer o teste certinho, hein? Vamos acelerar ela ali para fazer o teste certinho, hein? Vamos alcançar Ali pega, hein? Vamos pegar Eu ia deitar no Super B aqui, mano Não vai dar para tampar no radar Tá, pega Que nós estamos fazendo teste... Real Vai para o canto, filho Vai para o canto, filho Vamos que vamos, vamos que vamos Vai falar Vai ser essa? Vamos ver a moto, mano Vamos ver a moto Vamos ver a moto Nossa senhora Agora foi um test drive pesado aqui Minha família Tamo junto rapaziada, se inscreve no canal Cola com nós, testes almoço na estarteira Aqui, certo? É isso aí, 190 cilindradas Agora com escapamento do óleo azul Que ele ganhou na minha ação Tamo junto rapaziada, é isso aí Participe das próximas ações e é nóis Tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreve no canal E é nóis, falou, fui!